E é sobre isso que a gente veio falar aqui hoje. O Facebook coloca você no centro da atenção de muita gente. Para para prestar atenção nesses números, então a gente olha em média 150 vezes por dia no celular. De cada 5 minutos que uma pessoa está usando a internet no telefone, 1 minuto essa pessoa está no Facebook ou está no Instagram. Ou seja, essas ferramentas ajudam você a falar com essas pessoas. Para muita gente, tecnologias como o Facebook estão na raiz do surgimento de novos idosos. Essa é a história, por exemplo, do Luiz, que ele mesmo vai contar. Nossa, estamos no sertão, estamos em uma região mais isolada, a gente hoje tem acesso à informação. Eu digo que todo mundo hoje tem esse tal de comportamento. Criar uma nova fase realmente para o agro brasileiro faz parte do meu projeto, do meu sonho. Como fazer uma tecnologia que seja de fato apta para a pessoa que está lá de fato produzindo o que eu compro? Você precisa dos pecuaristas para avessar esse aplicativo. Os 17% da população brasileira que estão concentrados no rural estão completamente espalhados. A gente passou 15 mil quilômetros rodando em 40 dias. Durante essa viagem a gente conhece algumas pessoas chaves. Uma delas me disse que tinha um grupo de Facebook. E eu mandei o link do aplicativo no grupo de Facebook, o pessoal que vieram. Ao invés de buscar as pessoas no campo que estavam dispostas a confiar na internet, você buscava as pessoas que confiavam na internet e que tinham gado na internet. Em 40 minutos a gente teve mais download do que nos 35, 40 dias anteriores. A gente fez meia volta, chegou em São Paulo, vendeu o carro, pegou o dinheiro do carro e investiu em propaganda no Facebook. Chega lá, você sabe o preço mesmo que está, você vê a foto do gado. Uma coisa que eu levo no celular que eu não tiro do bolso, eu tenho uma informação na hora de quanto vale que eu quero comprar o dinheiro. Você precisa de uma relação de confiança, especialmente dentro do mercado pecuário. O Facebook permitiu a gente realmente alcançar o usuário dentro da casa dele e tornar a nossa empresa algo que fazia parte do contexto dele. Quando a gente virou essa chavinha, realmente o projeto começou a andar. E daí, esse último ano, foi muito gratificante nesse sentido.